Quando esqueço do tamanho que tenho diante do mundo É ela quem cuida de mim Pra falar de você, eu poderia ter feito odes, canções, até um samba enredo, mas não caberia. Resolvi fazer um filme pra você falar e ver aos olhos dos que virem o que você tem a dizer. Não cheguei mesmo a me encasar, porque quando meu pai mandou celebrar a missa pra me encasar, eu falei com o padre que eu não queria me encasar. Ele falou, não, então não tem problema. E por que a senhora não queria se encasar? Não, porque eu vinha que não ia dar certo. Aí eu tive só os filhos, e depois dos filhos já grandes, não deu certo, porque ele vivia muito. E eu me separei dele e vim a São Paulo. Eu sou matriarca, primeiro pela idade, 73 anos. Segundo, por ter uma família grande, né? Terceiro, por causa de tanta gente que vem conversar comigo, achando que eu tenho alguma coisa pra dar, né? De dentro de mim. Então, por isso que eu viajo na Montreal. Olha, essas matrizes africanas são mulheres que fazem o mesmo que eu faço do lar, e exercem uma ciência oculta chamada Canomboé, santo e chato. Minha mãe era tudo. Pequenininha, guerreira, mãe de 13 filhos, do lar, também do santo. Uma fera que educou 13 seres de mama. Eu não acredito na colaboração do homem patriarca na família. E acredito que a mulher se faz do frágil. Ela não é. Ao mesmo tempo, ela passa toda a oralidade, porque as histórias dela, as histórias que ela garante, todas as histórias, tanto do comadre Florzinha, do Lex Assi, todas essas, essas histórias é contada, é repassada. A oralidade é garantida por essas mulheres. E elas têm a capacidade, elas circulam, aí eu vou explicar porquê, tanto na elite como nas camadas populares. Elas tem essa, elas permeiam esses dois mundos. Elas adotam o que eu chamo de ato de reconciliação. E esse ato de reconciliação é que ela evita o esgarçamento do tecido social. O que eu chamo de ato de reconciliação é que ela evita o esgarçamento do tecido social. Opa, eriótrica, pérola negra, os lábios com de marfil. Yaba, 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 que pra teu espanto não se deixou escravizar. Péssimo para andar, mãos para a vila Por favor bonifica, pobre, minha vida E pra seu espanto não se deixou escravisa 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 E pra seu espanto não se deixou escravisa